Gente, depois de quase dois anos fechada, a Agência da Receita Federal aqui em Três Lagoas volta a oferecer atendimento ao público, viu? Quem traz os detalhes pra gente agora é a Kelly Martins. A Agência da Receita Federal de Três Lagoas retomará o atendimento ao público a partir de 29 de novembro. A unidade é a única em Mato Grosso do Sul que ainda não voltou a oferecer o atendimento presencial. E para que isso ocorra, foi necessário adequações por conta da pandemia. A Agência da Receita Federal foi fechada em 20 de março de 2020, porque todos os servidores se enquadravam no grupo de risco da Covid-19. E desde então, todos os serviços passaram a ser oferecidos de forma online. A coordenadora da agência, Simone Calisto, explica que para ser atendido, é preciso fazer o agendamento pela internet. Nós vamos retomar o atendimento presencial no dia 29, é uma segunda-feira. O atendimento presencial vai ser na parte da manhã, das 7h30 às 11h30, e limitado aos novos serviços, de acordo com a portaria de atendimento, né? Vamos atender principalmente a parte de cadastro de pessoa física, situação de consulta de situação fiscal, né? E algumas emissões de DARF, alguns parcelamentos que ainda não estão disponíveis pela internet, o atendimento vai ser somente com agendamento prévio. Então, tem que ser agendado através do nosso site. Hoje temos um aplicativo para agendamento também, então só será atendido com agendamento. Principalmente por conta da pandemia também, né? Da questão de aglomeração e tudo mais. E para facilitar, para não ter espera. Na verdade, isso já vem sendo antes da pandemia. Agora, de agora em diante, é só com agendamento prévio. A coordenadora destaca que todos os cuidados estão sendo tomados para evitar aglomeração e riscos com a pandemia. Para isso, haverá aferição de temperatura na entrada, disponibilização de álcool gel e uso obrigatório de máscara. Ela destaca que a emissão de CPF ou alterações está entre os principais serviços que deverão ser procurados no primeiro momento. O CPF, a gente continua atendendo aqui, mas no início da pandemia foi criada uma caixa corporativa que é atendida através de um e-mail. Cada região tem o seu e-mail, cada região fiscal da Receita. Então, primordialmente, tem esse atendimento, todo mundo tem essa facilidade, não precisa sair de casa para ser atendido, só que continuamos aqui, sim, atendendo o CPF. O CPF ainda é muito procurado, é muito solicitado a regularização, tanto pela questão da pandemia que forçou esse por conta de auxílio, mas também em relação ao INSS, que tem a questão de falecidos, que tem que estar sempre regularizando, início do ano as escolas solicitam muito o CPF, então ele é realmente um serviço muito demandado.